Jornal Maricampo 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 Repórter Brasil News Jornal Maricampo 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 no acessounico.mec.gov.br, barra ProUni. ...em primeira mão para você. Repórter Brasil News. Aconteceu. Virou destaque. A semana começa com a força-tarefa da Câmara dos Deputados para a votação de prioridades e o segundo projeto de regulamentação da reforma tributária está entre elas. A proposta trata do Comitê Gestor do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ICMS e o ISS. É a estrutura básica e como será feita essa organização e a distribuição do imposto. Ela tramita em regime de urgência e o governo quer concluir a votação até o fim do ano. Enquanto a Câmara discute reforma tributária, no Senado os assuntos deverão ser Venezuela, desoneração e dívida dos estados. Venezuela, com a previsão de ida do assessor especial da presidência, Celso Amorim, na Comissão de Relações Exteriores, na quinta-feira. Já a desoneração ainda precisa de acordo. Tanto é que a proposta estava com votação prevista para a semana passada e foi adiada. A reoneração gradual, a partir de 2025, já está decidida. O impasse mesmo está nas formas de compensação dessa desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia. O Senado apresentou, antes do recesso, uma lista de sugestões. O governo pode também alterar a CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. E o Congresso precisa decidir isso até 11 de setembro, que é quando vence o prazo dado pelo Supremo Tribunal Federal. Reunião de líderes nesta semana deve definir a questão. Assim como a proposta de renegociação da dívida dos estados, o projeto que criou o PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados. A proposta tem como relator o senador Davi Alcolumbre. Previsão de votação em plenário, terça ou quarta-feira, segundo o presidente da Casa, Rodrigo Pachico. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão pra você. Repórter Brasil News. Aconteceu. Virou destaque. A Prefeitura de Cascavel disponibilizou o Centro de Eventos da Cidade para um velório coletivo. O prefeito Leonardo Paranhos esteve no IML de São Paulo nesse domingo para se reunir com técnicos e equipe da Voipaz. Ele disse que a partir desta segunda-feira, o Centro de Eventos vai estar preparado para as famílias que desejarem um velório. Foi montada também uma estrutura para coleta de DNA e de profissionais, psicólogos acompanhando as famílias. Extraoficialmente, ele disse que 22 das 62 vítimas eram de Cascavel, mas tem outras da região. E contou um pouco como está a cidade neste momento. Foi uma fatalidade que derrubou a nossa cidade. As pessoas ainda estão abaladas e nós teremos ainda um trâmite que é muito duro. Porque também essa demora que existe, e a gente precisa entender que tecnicamente é preciso respeitar isso, isso machuca, ajuda o dia. A gente não sabe, evidentemente, o que vai acontecer nos próximos dias, se será rápido ou não. Então, isso tudo vai machucando muito as pessoas e, por consequência, a nossa cidade e o Brasil inteiro. O prefeito de Cascavel ainda não soube precisar se haverá mesmo velório coletivo por conta da liberação dos corpos, da necessidade de se ter todos os corpos da região liberados ao mesmo tempo, mas que essa liberação já vai ocorrer nas próximas horas. Todos foram levados para o IML de São Paulo para identificação. Segundo o prefeito, a FAB colocou à disposição um avião para levar os corpos, mas esse transporte poderá também ser feito por empresas privadas, inclusive pela Voepaz. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Repórter Brasil News. Aconteceu. Virou destaque. Já está disponível aos cidadãos o SOS Voto, uma espécie de disque-denúncia da Justiça Eleitoral, para combater fake news nas campanhas deste ano. As mentiras e desinformações podem ser denunciadas de forma gratuita a partir de qualquer região do país pelo telefone 1491. Segundo o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o SOS Voto funciona de segunda a sexta, das oito da manhã até as oito da noite e no sábado, das nove da manhã às cinco da tarde, podendo atender até mil ligações diárias. As denúncias vão ser verificadas pelo Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e de Defesa da Democracia do TSE. Se confirmadas, serão encaminhadas à Polícia Federal ou ao Ministério Público e ao respectivo TRE, o Tribunal Regional Eleitoral ou ao Juiz Eleitoral Responsável. De acordo com o TSE, o SOS Voto promove maior transparência e agilidade no combate às mentiras durante as eleições municipais de 2024. Então, reforçando, para denunciar fake news nas campanhas deste ano, basta ligar 1491 de qualquer parte do país. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Repórter Brasil News. Aconteceu. Virou destaque. A Câmara dos Deputados promete esforço concentrado para votar a segunda parte da regulamentação da reforma tributária nesta semana. Devido às eleições municipais de outubro, os deputados definiram alguns dias para a votação de projetos prioritários. Em agosto, a Câmara planeja sessões plenárias entre os dias 12 e 14 e entre 26 e 28. Já em setembro, será apenas uma semana de votações, entre os dias 9 e 11. E até quarta-feira, o esforço será no segundo projeto de regulamentação da reforma tributária, que discute o funcionamento do Comitê Gestor do Novo Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS. O comitê irá distribuir as receitas da unificação desses impostos entre estados e municípios. Também serão discutidos impostos sob transmissão de patrimônio para herdeiros. O primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária foi aprovado em julho na Câmara e foi encaminhado para discussão no Senado. E a renegociação das dívidas dos estados está na pauta desta terça-feira do Senado. O projeto do próprio presidente da casa, Rodrigo Pacheco, busca socorrer os estados que têm as maiores dívidas e passam por dificuldades para pagá-las. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Os quatro estados concentram mais de 90% dos R$ 740 bilhões das dívidas estaduais com a União. A proposta busca modificar a correção da dívida, prazo para pagamento, além da criação de um fundo equalizador para investimentos em todos os estados. O Senado ainda prevê votar nesta terça-feira o Estatuto da Segurança Privada e créditos extraordinários para o socorro ao Rio Grande do Sul, que foi atingido por enchentes em abril. Jornal Repórter Brasil News volta já. Segura aí. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão pra você. Bom dia! Mare Campo Mare Campo Mare Campo Agora sete horas e quatorze minutos juntos na rádio Mare Campo e o nosso jornal de todas as manhãs. E atenção para a tábua de marés. Hoje, quarta-feira, quatorze de agosto de dois mil e vinte e quatro, Natal, Mãe seu dia com o nascer do sol. Às cinco e vinte e sete, o pôr do sol será às dezessete horas e vinte e três minutos. Pré-mar e baixo-mar, podemos observar que a primeira baixa-mar foi às cinco horas e dezenove minutos. E a seguinte baixa-mar será às dezessete horas e cinquenta e sete minutos. A única pré-mar será às onze horas e vinte e oito minutos. O nível da água está descendo neste momento. Ficam vinte e nove minutos para baixo-mar. Teremos onze horas e cinquenta e cinco minutos de sol. O trânsito solar é às onze horas e vinte e cinco minutos. E atenção para a previsão do tempo em Natal. A previsão do tempo para o dia de hoje é de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. A mínima para hoje, vinte e dois graus e a máxima de vinte e oito graus. Umidade relativa do ar, a mínima cinquenta e sete e a máxima oitenta e quatro por cento. Nesse instante, termômetros marcam vinte e quatro graus centígrados. E vamos com mais informações nesta manhã para você que acompanha o nosso Jornal Maricampo. A você no YouTube, a você pelo aplicativo, em seu celular, pelo Raidosnet ou ainda pelo nosso site. E a você que nos acompanha pelo YouTube. Já pode mandar o seu recado. Se inscrever no nosso canal, dar aquele like e compartilhar com todos os seus amigos e amigas. População critica serviço do centro de zoonoses. A unidade de vigilância de zoonoses de Natal vem enfrentando diversos problemas que têm prejudicado o atendimento à população. Usuários e funcionários denunciam estrutura precária, carros danificados, castra móvel parado por falta de manutenção e falta de medicamentos. Foram paralisados os serviços de atendimentos veterinários, busca ativa de animais na rua e coleta domiciliar. Uma das principais queixas dos tutores é a falta de tratamento com doenças graves que podem causar a morte do animal e é transmissível aos humanos. Hoje, o único serviço que ainda funciona na Unidade Norte é a aplicação de vacinas. Agora, às 7 horas e 18 minutos, 7 e 18. Jornal Maricampo. A informação de primeira para você. Justiça bloqueia 8,2 milhões de reais para o Valfredo Gugel. O maior hospital público do Rio Grande do Norte virou alvo de judicializações mais uma vez. Isso porque a Justiça do RN determinou o bloqueio de cerca de 8,2 milhões de reais nas contas do Estado. Segundo a decisão judicial, a quantia deve ser revertida integralmente ao Hospital Monsenhor Valfredo Gugel para o abastecimento de medicamentos, insumos e material médico cirúrgico. O valor também se destina ao pagamento de dívidas de 2022 e 2023 junto a fornecedores. A Secretaria de Estado da Saúde Pública, SESAP, contestou a decisão e informou que vai recorrer. O pedido do bloqueio aponta que o orçamento requerido pelo hospital à Secretaria Estadual de Saúde Pública, SESAP, para a compra dos itens mencionados, alcançava o valor de R$ 45.498.672,37. Quantia que, se dividida em 12 parcelas ao ano, daria uma média de R$ 3.791.556,31 mensal. O montante ainda inclui despesas com a manutenção dos contratos vigentes. Agora às 7 horas 20 minutos, 7h20, vamos para o nosso InfoNews. Jornal Maricampo Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Quarta-feira, 14 de agosto de 2024, está entrando no ar mais um InfoNews. As últimas notícias do Brasil e do mundo agora pra você. Procuradores russos pediram uma pena de prisão de 15 anos para a cidadã russo-americana Ksenia Karelyna pelo crime de traição. Segundo a agência de notícias Reuters, na base da acusação está um donativo para uma instituição de caridade que apoia a Ucrânia. Ksenia Karelyna, de 33 anos, declarou-se culpada do crime de alta traição e o Tribunal Regional de Svirdulovski, na Rússia, emitirá o veredito amanhã. A acusada nasceu na Rússia, mas emigrou para os Estados Unidos em 2012 e se tornou cidadã norte-americana em 2021. Trabalhava num spa em Los Angeles e foi presa pelos serviços de segurança russos depois de ter viajado para o país em fevereiro para visitar a família. Ela foi acusada de enviar para a Ucrânia dinheiro para compra de mantimentos, equipamento militar, munições e armas, após os procuradores terem descoberto que fez uma doação de 51,80 dólares, cerca de 260 reais, a Razom, uma instituição de caridade que presta ajuda à Ucrânia. Segundo alegou o FSB, o beneficiário final era o exército ucraniano. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com novas informações para você aqui no nosso InfoNews. Fique ligado. Você conferiu InfoNews com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Jornal Maricampo. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região centro-oeste. Brasília, capital federal, tem nesta quarta sol entre poucas nuvens. Os termômetros registram mínima de 11 e máxima de 29 graus. A umidade do ar é de 30 a 70%. Goiânia, em Goiás, fica com sol entre poucas nuvens. A temperatura mínima é de 11 e a máxima é de 32 graus. A umidade relativa do ar varia de 20 a 70%. Eu sou o Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região centro-oeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. O Brasil conectado com o Jornal Maricampo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas notícias do esporte você confere aqui no nosso Radar Esportivo. Hoje, quarta-feira, 14 de agosto de 2024. E o Neymar movimentou a internet ao responder com risadas a um vídeo do humorista Negrete que ironizava a escolha de Hendrik, novo reforço do Real Madrid por Julbeligan em vez de Neymar. A interação gerou rumores e desavença entre os atletas da seleção brasileira e alguns internautas criticaram o Neymar, chamando-o de egocêntrico. Atualmente, Neymar está em fase final de recuperação de uma lesão no joelho e deve voltar a jogar na próxima temporada. Durante a recuperação dele, Neymar acompanhou a Copa América e celebrou o nascimento de duas filhas. Além disso, a ex-modelo Gabriela Gáspara alega que Neymar é pai de sua filha de 10 anos, a Jasmine Zoe. É, então tá aí o Neymar mais uma vez aí com atitudes polêmicas na internet. Sim, eita nóis. Eu sou Kleber Sales e volto daqui a pouco com mais notícias do esporte nesta quarta-feira. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Informação Maricampo Jornal Maricampo Com Marcílio Tantas Vamos juntos com o nosso Jornal Maricampo e agora tá na hora do Minuto Hashtag. As melhores dicas do mundo digital e virtual, você ouve agora, no ar, Minuto da Hashtag. Oi pessoal, Vanessa Bandeira com mais um Minuto da Hashtag. Alguns futuristas das décadas passadas ficariam surpresos ao ver que as viagens espaciais para todos os homens não são comuns, mas para alguns aventureiros ricos não são mais coisas de ficção científica. Talvez as viagens deles ajudem a reduzir os custos para o resto de nós. Os projetos de carros voadores já estão fazendo parte dos sonhos destes futuristas. Ficamos por aqui com mais um Minuto da Hashtag. A sua rádio apresentou Minuto da Hashtag. Projeto... Agora no seu rádio. Minuto Digital. Minuto Digital. Se você quiser alterar o tamanho da fonte no Word, basta pressionar Ctrl mais Shift mais maior que para aumentar ou Ctrl mais Shift menor que para diminuir o tamanho da fonte em um Windows. Quanto ao Mac, será Command mais Shift mais maior que para aumentar a fonte e Command mais Shift menor que para diminuí-la. Você acabou de ouvir Minuto Digital. Minuto Digital. Se liga aí. Qualquer momento tem mais. Projeto em tramitação do Congresso isenta aposentados contratados do pagamento do FGTS. As informações vem do Brasil 61. O projeto de lei que isenta aposentados e contratados formalmente do pagamento do FGTS e da contribuição providenciária ao INSS garante complemento de renda, mas prejudica o trabalhador ao retirar um dos direitos básicos, que é o fundo de garantia. A avaliação é do advogado trabalhista Tiago Bernardo Corrêa. Se por um lado incentiva as empresas a contratarem mais funcionários com idade avançada, no fim de carreira e que já estão aposentados, e isso ajuda também a compor renda, porque essas pessoas geralmente recebem uma aposentadoria que não condiz ainda com o custo de vida atual. Por outro lado, prejudica o trabalhador retirando um dos direitos básicos, que é o fundo de garantia, porque o fundo de garantia, por tempo de serviço, o próprio nome já assegura a esses funcionários, a qualquer funcionário, na verdade, aquela segurança quando ele é dispensado, por exemplo. A proposta já foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Na última terça-feira, dia 6, o texto seguiu para análise no plenário da Casa. A relatora do projeto, senadora Margarete Bozzetti, PSD, Mato Grosso, declarou que o objetivo é incentivar a contratação de aposentados, oferecendo os incentivos fiscais às empresas que aderirem. Tiago Bernardo Corrêa destacou que é fundamental avaliar os efeitos a longo prazo, para equilibrar os benefícios fiscais com a sustentabilidade do sistema previdenciário. Com relação à isenção, incentivando o aumento da contratação de pessoas aposentadas, com relação ao INSS, por exemplo, as contribuições previdenciárias, já não tinha muito efeito, porque o trabalhador que estivesse na ativa, registrado, recolhendo as contribuições previdenciárias, só que no estado de aposentado, se ele se machuca, por exemplo, e precisasse receber um auxílio doença, um auxílio acidente, um auxílio acidente de trabalho, ele já não conseguiria receber esse benefício, porque esses benefícios previdenciários não podem acumular com o benefício da aposentadoria. O projeto de lei 3.679 de 2023, que propõe a isenção, estabelece que as empresas só poderão se beneficiar da medida se aumentarem o número total de funcionários, limitando o benefício a 5% do total de empregados com base na folha de pagamento do ano anterior à contratação. Jornal Maricampo Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Agora, a previsão do tempo para a região nordeste. Mas, Maceió. Maceió, em Alagoas, apresenta sol entre muitas nuvens. A temperatura marca mínima de 22 e máxima de 29 graus. A umidade do ar varia de 80 a 90%. Parnaíba, no Piauí. Comemora aniversário, com sol entre muitas nuvens. A temperatura oscila entre 23 a 36 graus. E a umidade do ar marca de 45 a 50%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região nordeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Jornal Maricampo Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. O governo do presidente Lula deve economizar 225 milhões de reais em 2024 com a implementação do projeto Pacifica. Essa iniciativa prevê a convocação de 170 mil segurados do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, que tiveram benefícios como aposentadoria, pensão ou BPC, o benefício de prestação continuada, negados. Atualmente, o INSS é o órgão mais processado no Judiciário brasileiro, contabilizando cerca de 4,3 milhões de processos, segundo estatísticas do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. De acordo com a AGU, o projeto Pacifica é permanente. A cada ano, estima-se que 170 mil segurados sejam convocados para resolver pendências judiciais, abrangendo 10 teses definidas pelo Judiciário a favor deles. Para participar, é necessário que o cidadão se inscreva na plataforma Pacifica, que estará em funcionamento a partir de 1º de outubro deste ano. Inicialmente, os acordos serão focados em benefícios que equivalem a um salário mínimo, atualmente R$ 1.412. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. O Brasil conectado com o jornal Mare Campo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E olha só, o Flamengo ainda não anunciou nenhuma contratação durante a janela de transferências, mesmo após mais de um mês de negociações. Enquanto isso, o clube continua sendo alvo de interesse de outros times, com o meia Victor Hugo, de 19 anos, agora na mira do Noroeste City, que busca um empréstimo para substituir Gabriel Sara, vendido ao Galatasaray. No início do ano passado, o Wolverhampton ofereceu 20 milhões de euros por Victor Hugo, mas a proposta foi rejeitada. O jogador que renovou o contrato com o Flamengo até 2029 tem participado pouco, sob o comando de Tite, atuando em apenas duas das últimas 11 partidas. Conhecido por sua versatilidade e visão de jogo, Victor Hugo espera mais oportunidades para mostrar seu talento após um promissor início em dois mil e vinte e dois. Eu sou Kleber Sales e volto daqui a pouco com mais esporte no seu rádio. Continue ligado aqui na nossa quarta-feira. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Um suplemento do Censo 2022, divulgado pelo IBGE, mostra que 99,3% das crianças de até cinco anos são registradas em cartório. O número é um avanço em relação a 2010, quando o Censo registrou 97,3% das crianças nessa idade registradas. Isso significa que, em números absolutos, 15 milhões e duzentas das 15 milhões e trezentas crianças brasileiras nessa faixa de idade foram registradas. Os índices registrados agora vão na mesma direção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, a ONU, que pretende conferir identidade jurídica para todos os brasileiros. O indicador da ONU estipula a universalização do registro de crianças menores de cinco anos e os dados mostram que, se o Brasil levar em conta apenas esse universo, o índice nacional está em 99,2%. O levantamento ainda revela que, entre os menores de um ano, a cobertura subiu de 93% em 2010 para 98% em 2022. Com o ano completo, a proporção aumentou de 97% para 99%. Na faixa de dois a cinco anos, a taxa avançou de 98% para 99,5%. Em todas as regiões do país, apenas o norte está abaixo da média nacional, com 97,3% de pessoas com até cinco anos de idade, com registro de nascimento em cartório. Apesar disso, a região teve o maior aumento entre os censos realizados, com avanço de 4,7 pontos percentuais. Apesar de estarem próximos a isso, Paraná, Espírito Santo e Minas Gerais ainda não alcançaram a universalização. Mas chegaram a 99,7% das crianças registradas. São Paulo, que tem a maior população do país, tem 99,6%. No Rio Grande do Sul, 42,1% dos municípios alcançaram 100% de crianças de até cinco anos registradas em cartório, seguido por Santa Catarina, com 30,5%. Em Minas Gerais, chegando a 30% dos municípios alcançando a universalização. Reportagem Lívia Brás. Bom dia, Maricampo. Marfilho Cantas. Sete horas, 36 minutos, 7h36. Eu gostaria de falar nesta manhã do kit da construção. Gente, o kit da construção está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades e materiais de construção em tintas hidráulicos, ferragens, elétricas, PVC e muito mais. E atenção para a promoção desta semana. Estamos esta semana com variedades com preços excelentes em tinta esmalte sintético, tinta PVA, solventes, massa acrílica, massa interna, trinchas, pincéis. Enfim, uma variedade em que você tem um desconto aí, ó, que varia de 5% até 15%. Isso mesmo, descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da construção, Rua dos Canindés, 1479, Alecrim, Antiga Avenida 6, fone 84-3213-2881. Repito, 84-3213-2881. Kit da construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Deixa um abraço aí todos os funcionários, colaboradores do kit da construção. Corete, seu Guedes e também o Gunter. Esse trio Parada Federal. Quero falar também de Lamartine Locações, porque a Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio elétrico e hidráulica. Contatos através do fone 84-999-88-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. E já já nós teremos aquele cafezinho matinal para você que acompanha a nossa programação. Gosta sempre daquele cafezinho esperto. O Marcos Brito já colocou ali para ferver, viu? E daqui a pouco a gente vai dedicar e servir café para os nossos queridos ouvintes que acompanham a nossa programação. Jornal Maricampo Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, considerado a inflação oficial do país, mostra que os preços subiram 0,38% em julho, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O maior impacto do mês veio do Grupo Transportes, com alta de 1,82% e peso de 0,37 ponto porcentual, no índice geral. Quem mais influenciou foi a gasolina, que teve alta de 3,15% no mês, impacto de 0,16 pontos percentuais. A passagem aérea subiu 19,39% em julho e peso de 0,11 pontos percentuais, no IPCA cheio. O resultado geral de julho também representa uma aceleração contra o mês anterior, já que o IPCA havia fechado de junho, teve alta de 0,21%. Em julho do ano passado, os preços haviam subido 0,12%. Eu sou Kleber Salles e volto com mais informações aqui no Info News daqui a pouco. Continue ligado. Você conferiu Info News, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Info News. Jornal Maricampo. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região norte, Boa Vista em Roraima. Fica com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã. E muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas à tarde. A temperatura mínima é de 25 e a máxima é de 34 graus. A umidade do ar varia de 50 a 80%. Porto Velho, em Rondônia, tem sol entre muitas nuvens. Temperatura mínima é de 21 e máxima de 26 graus. E a umidade do ar varia de 25 a 80%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região norte. Você conferiu a nossa previsão do tempo. O Brasil conectado com o Jornal Maricampo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E as Olimpíadas de Paris 2024 terminaram. Mas a polêmica em torno da final de solo da ginástica artística continua, viu? A Federação Romena de Ginástica, FRG, declarou que não pediu a retirada da medalha de bronze da americana Jordan Childs. Propondo uma solução. Dividir o terceiro lugar entre as ginastas Jordan Childs, Ana Maria Barbosu e Sabrina Maneca Voenia. A controvérsia surgiu quando a nota de Childs foi revisada após a competição, elevando-a ao terceiro lugar. Mas a Corte Arbitral do Esporte anulou a revisão, devolvendo a medalha romena Barbosu. A Federação de Ginástica dos Estados Unidos contesta a decisão, alegando que o pedido de revisão foi feito dentro do prazo. Pra complicar ainda mais, né gente, a FRG questionou a punição que prejudicou Sabrina Maneca Voenia, mas o caso rejeitou a revisão. A situação permanece indefinida e envolta em tensões. É, rapaz, mas vamos aguardar aí, porque tem muita coisa pra acontecer nessa história, com certeza, viu? Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais Radar Esportivo nesta quarta-feira. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Bom dia! Mar e Campo Mar e Campo Mar e Campo Agora às sete horas e quarenta e dois minutos, sete e quarenta e dois, Justiça suspende pagamento de reajuste aos professores do Estado do Rio Grande do Norte. O pagamento das facelas referentes ao retroativo do reajuste do piso dos professores de 2023 foi suspenso pela Justiça do Rio Grande do Norte. A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do RN. Os valores retroativos são resultado de uma negociação entre a categoria e o governo do Estado e foram divididos em 19 parcelas, das quais duas já foram pagas. Agora, com a decisão liminar da Justiça, o pagamento das 17 parcelas restantes está congelado. Com a palavra, a professora e governadora do Estado do Rio Grande do Norte, senhora Fátima Bezerra. Imagine se não fosse professora além de governadora, não? Aliás, professora foi o seu primeiro emprego, né? Então, esquece-se as raízes e o povo é que pontinhos, pontinhos, pontinhos. É isso aí! Projeto da UFN permite exame de urina com celular. Quase 10 anos depois de desenvolvido um software capaz de realizar o teste de urina por meio do celular, foi patenteado pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, INPI, registrado como aparato portátil facilitador de análise de substância presente em humores corporais. O projeto tem o objetivo de realizar exames e acompanhamento médico e funciona com um dispositivo acoplado ao celular. O novo método criado pelos professores Francisco Hiroshima e Daniel Lanza, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o UFRN, em parceria com o pesquisador Evandro Pereira, agiliza os processos médicos e promete fortalecer a saúde básica. De acordo com o pesquisador Hiroshima, com a amostra é possível obter o diagnóstico de todos os elementos da urina e de suas propriedades em 6 segundos. Para realizar o exame, o usuário mergulha o chip na amostra, tira uma foto com o celular e aguarda o resultado das imagens processadas. A tecnologia gera dados com números gráficos e mapas que podem ser utilizados para diagnósticos clínicos. Podem ser analisados 10 exames, como os de glicose, cetona, proteínas, leucócitos e entre outros. Com ele, é possível determinar se o paciente está com os níveis de glicose altos e se há sangue na urina. Olha só que bacana, né? Não é à toa que a nossa UFRN é uma das universidades mais de referência no país. Parabéns, UFRN. Parabéns, estudantes e professores. Plataforma Digital oferece serviços em Parnamirim. O Parnamirim Digital já efetou a emissão de mais de 400 documentos de autorização, licenciamento e certificação de atividades. O serviço possibilita agilidade nos processos administrativos e visa modernizar e simplificar o processo de licenciamento de obras e atividades comerciais. A plataforma online, que foi lançada em 2022, quando a administração pública municipal passou a não mais receber processos físicos. Um dos principais benefícios do Parnamirim Digital é a sua interface intuitiva, possibilitando que os usuários tenham acesso a todas as informações necessárias para a realização dos licenciamentos de maneira clara e organizada. Além disso, o sistema é integrado a diversas secretarias e órgãos municipais, o que facilita a tramitação dos processos entre os diferentes setores da administração pública. Marinha alerta para ventos de até 61 km por hora no litoral do Rio Grande do Norte. A Marinha do Brasil emitiu um aviso de mau tempo para o litoral do Rio Grande do Norte com previsão de ventos de até 61 km por hora no oceano entre esta quarta e quinta-feira, dias 14 e 15. Os ventos, segundo a Marinha do Brasil, podem afetar toda a faixa litorânea de Natal, aqui no Rio Grande do Norte até São Luís do Maranhão. Os ventos acontecem no sentido do sudeste para o leste. Por conta da intensidade, a Marinha informou que os navegantes devem consultar essas informações antes de se fazerem ao mar e solicitou ampla divulgação às comunidades de pesca, esporte e recreio. Portanto, todos os avidos meteorológicos divulgados pela Marinha do Brasil disponíveis estão na página do Centro de Hidrografia da Instituição. Agora às sete horas quarenta e sete minutos, sete e quarenta e sete, está na hora de trazer mais uma edição do nosso Repórter Brasil News com Paulo Isaías. Eu gostaria de perguntar a ele se já está tudo pronto para a segunda edição. Olá, Marcílio! Estamos juntos para mais notícias direto da nossa redação da Mari Campo. Então vamos lá! Repórter Brasil News Estamos de volta com o Jornal Repórter Brasil Repórter Brasil News As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo Agora, pra você Atenção para os indicadores econômicos de hoje Dólar comercial em queda de 0,38%, valendo R$ 5,49 O euro também em leve queda de 0,33%, valendo R$ 6,00 E Bovespa em leve alta de 0,71%, com 131.538 pontos O Bitcoin em elevação de 1,56% está valendo R$ 328.473,58 A grama do ouro também está em elevação, valendo R$ 435,71 Repórter Brasil News As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo Agora O São Paulo, com time reserva, venceu o Atlético Goianiense por 1 a 0 no Morumbi Com um gol de André Silva aos 14 minutos do primeiro tempo A equipe dominou a partida e subiu para a quinta posição no campeonato Somando 38 pontos, 5 atrás do líder Flamengo O Atlético Goianiense, sem vencer a 15 jogos, permanece na lanterna com 12 pontos No segundo tempo, o Atlético Goianiense pressionou, mas o goleiro Jandrei garantiu a vitória O São Paulo enfrenta o Nacional do Uruguai na Libertadores na quinta-feira E o Palmeiras no domingo pelo Brasileirão Repórter Brasil News As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo Agora, pra você Na vigésima segunda rodada do Brasileirão, Fortaleza e São Paulo foram os grandes destaques O Fortaleza venceu Criciúma e assumiu a vice-liderança com 42 pontos Elevando suas chances de título para 12,15% O São Paulo, ao derrotar o Atlético Goianiense, aumentou suas chances para 7,18% O empate entre Flamengo e Palmeiras em 1x1 e a derrota do Botafogo para o Juventude por 3x2 Impactaram a corrida pelo título Na luta contra o rebaixamento, o Juventude subiu suas chances de permanência para 71,17% Enquanto Cuiabá viu suas chances caírem para 50,7% Repórter Brasil News As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo Agora, pra você José Roberto Guimarães, técnico da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei Ainda não decidiu seu futuro após o bronze nas Olimpíadas de Paris Sem confirmar sua continuidade até Los Angeles, 2028 Ele destacou a importância de Gabi, capitã e maior pontuadora do Brasil nos jogos Como peça-chave para a equipe Gabi, de 30 anos, já projeta sua participação nas próximas Olimpíadas E valoriza seu papel como líder e exemplo para as jogadoras mais jovens Com duas medalhas olímpicas, ela segue focada em contribuir para o sucesso da seleção Repórter Brasil News As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo Agora, pra você A Rússia começou a retirar civis da região de Belgorod O local fica na fronteira com a Ucrânia e próximo a Kursk Área que foi ocupada pelas forças ucranianas no início do mês Após a invasão, a Ucrânia tem avançado no território russo e afirma que já possui o controle de uma área de mil quilômetros quadrados O Kremlin precisou convocar reservistas por causa da investida no sul do país Hoje, o presidente russo Vladimir Putin disse que acredita que a Ucrânia quer ganhar espaço para negociar o fim do conflito Mas que Kiev não terá sucesso Em Uganda, equipes de resgate ainda buscam sobreviventes em um lixão desativado que desabou no fim de semana Ao menos 21 pessoas morreram O deslizamento ocorreu na periferia da capital, Kampala, após fortes chuvas Casas que ficavam próximas à montanha de lixo foram soterradas O governo disse que investiga se houve negligência de autoridades no caso Na Grécia, moradores de 11 cidades nos arredores da capital, Atenas, tiveram que sair de casa Por causa dos incêndios florestais que devastam a região desde a semana passada Dois hospitais e uma escola também foram esvaziados O fogo, que em alguns pontos passou dos 25 metros de altura, engoliu casas, carros e motos A população afirma que não há bombeiros suficiente para conter as chamas E o governo grego espera ajuda de países do bloco europeu Espanha, Itália e Turquia já ofereceram auxílio Não há relatos de mortos até agora A Suprema Corte da Venezuela começa a investigar o resultado eleitoral do país O pedido para que o caso fosse parar no judiciário foi do atual presidente Nicolás Maduro Que também alega ter vencido as eleições para um próximo mandato Parte da comunidade internacional questiona o resultado Repórter Brasil News As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo Agora, pra você De janeiro a julho deste ano A indústria de motocicletas instalada no Polo Industrial de Manaus Atingiu o melhor resultado para o período desde 2012 Foram produzidos mais de 1 milhão e 500 mil unidades O que representa alta de 14,4% em relação aos sete primeiros meses do ano Em julho, mais de 140 mil motocicletas foram fabricadas A alta foi de cerca de 20% na comparação com julho do ano passado Em relação a junho deste ano, alta superior a 38% De acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares No período de janeiro a julho, 1 milhão e 90 mil motos foram licenciadas A alta foi de mais de 20% do total registrado no mesmo período de 2023 Este foi o melhor desempenho de licenciamento desde 2008 E a segunda melhor performance da história do segmento Repórter Brasil News As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo Agora, pra você A presença da Força Nacional nas áreas de conflitos entre indígenas e fazendeiros Em Guaíra e Terra Roxa, no Paraná, vai até 8 de novembro deste ano A portaria foi publicada nesta segunda-feira pelo Ministério de Justiça e Segurança Pública Os policiais vão atuar na terra indígena Guaçu Guavirá O local convive com conflitos há mais de um mês Os avá-guarani fazem ações para a retomada de terras porque o território, ocupado por fazendas Já foi reconhecido pela FUNAI, mas está com a demarcação emperrada na Justiça Segundo os indígenas, as agressões continuaram mesmo depois que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região Suspendeu as ordens de reintegração de posse Nesta semana, a Itaipu tem que apresentar uma proposta de compra de terras para a demarcação Diz a missionária Osmarino Oliveira, no Conselho Missionário Indigenista A preocupação é que seja a mesma de 3 mil hectares Apresentada antes na conciliação da AGU e rejeitada pelos indígenas Mas aí o processo vai continuar andando e eles vão participar, essa coisa toda A gente tem um receio de que isso lá mais para frente acabe ficando só nos 3 mil hectares Que é uma migalha para os guaranis, se se confirmar somente os 3 mil hectares O representante do Zavá-guarani, Ilson Ocadju, disse que foi apresentada uma contraproposta de 36 mil hectares Mas até agora a gente não teve retorno por parte da Itaipu Eles não responderam as lideranças ainda, nem a Comissão Guarani-Urupá E eles querem fazer uma reunião com o CNJ, mas eles não querem a presença da Comissão Guarani-Urupá E a gente não vai aceitar nenhuma negociação se a gente não tiver com a presença da Comissão Guarani-Urupá Que é a organização que está nos representando juridicamente A Itaipu informou que a empresa está em tratativas e ainda não há nada definido A FUNAI tirou da coordenação local um servidor que era alvo de reclamações dos indígenas Mas não deu uma data para a escolha de um novo coordenador Disse que leva em consideração as demandas das populações indígenas Repórter Brasil News As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo Agora, pra você Os registros recordes de focos de queimadas que atingem várias regiões do estado do Amazonas Têm piorado de maneira grave a qualidade do ar em várias cidades do estado E também na capital Manaus Que chegou a ter vários bairros encobertos pela fumaça E teve a pior qualidade do ar do país no último sábado Para ser considerado de boa qualidade O ar precisa medir entre 0 e 25 micrometros por metro cúbico de ar Segundo o Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental Da Universidade do Estado do Amazonas Conhecido pela sigla Selva Apesar de uma pequena melhora Principalmente por causa da chuva que caiu no fim de semana O aplicativo Selva continua registrando qualidade do ar Variando entre ruim e muito ruim Em todas as estações de monitoramento da capital Em algumas estações no interior A qualidade está classificada como péssima Um nível de poluição por causa da fumaça Ainda pior segundo a medição Chegando a 323 pontos em Humaitá 257 em Apuí E 152 em Nova Aripuanã Diante desse cenário A alergista Nádia Beck Reforça que todos precisam ter atenção Principalmente idosos, crianças e pessoas com alguma comorbidade E de acordo com o grau de poluição que está naquele dia Tem algumas recomendações Então pessoas que têm problemas pulmonares Como asma, doença obstrutiva crônica Ou mesmo a rinite, uma conjuntivite Elas acabam piorando Podem entrar em crise Ter ardência ocular Encadear uma crise de rinite, de espirros Uma irritação nas vias aéreas Para quem precisa seguir com a rotina E transitar pelas ruas A médica dá algumas recomendações Sempre se hidratar A hidratação é fundamental Então levar uma garrafinha de água Se puder ter um lubrificante ocular Assim como um lubrificante nasal Dependendo da qualidade do ar Você usa máscara também E de preferência fica em locais fechados Então no período que você está se locomovendo De um local para o outro Não há como Mas se você tiver, por exemplo, um carro Vídeos fechados, ar-condicionado Sem o ar ambiente entrar dentro do carro Quem tem condições ainda pode comprar um purificador de ar Dados do programa Queimadas Do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais Apontam que em todo o estado do Amazonas Foram registrados 706 focos Entre a última sexta-feira e esse domingo Vinte e nove deles foram em municípios da região metropolitana de Manaus Em julho de dois mil e vinte e quatro O Amazonas bateu recorde de número de queimadas Para o mês Foram mais de quatro mil e duzentas Repórter Brasil News Esse foi mais um Jornal Repórter Brasil Voltaremos na próxima edição Até lá Repórter Brasil News As notícias em primeira mão pra você Marcílio, até amanhã com mais um Repórter Brasil News Até amanhã nosso amigo Paulo Isaías Gente da gente Bom dia Maricampo Marcílio, canta Nossa, como o tempo passa tão rapidamente Chegamos mais uma edição do nosso Jornal Maricampo Que ao seu final fica por aqui Mas vamos encerrar muito bem com alto estilo Com o nosso cafezinho matinal Esse cafezinho que muita gente gosta, hein Está no ar pra você que acompanha a nossa programação Hummm, que delícia Hora do café Eita, vamos nós Eu tenho aqui, ó, o café da manhã preparado com muito carinho Hoje, quem preparou o café foi o Marcos Brito E o Marcos Brito é um cafeteiro de primeira, viu Então, vamos lá Então, vamos lá Cafézinho a gente dedica aí para Tamásio, Rui Barbosa, Rivanaldo Nosso amigo Guedes O Gunter A Gorete Denise Lisboa A Carine A Diva Lins Alberto Capistrano José N. Vicente Lá em Braga Portugal também Nossa audiência Marcelo Dias Em João Câmara Nossa amiga Lúcia Cleide também Valkyrie Valdery Alves Ente-se arrosado Ricardo Fernandes Ricardo Pires A Carine Ribalta Flávio Alves Sueli Bento Em Cidade Verde Edivaldo Marlos Aux Nildo Melo José Edivaldo Pessoal da Esperança Usinagem Mônica Silva Nosso amigo Otávio Lamartini A sexta também Todo mundo do cafezinho matinal Tá certo? Que coisa boa A gente manda também o cafezinho No Capricho Para o nosso amigo Moisés Lá na reta Tabajara Em nossa audiência Então vamos lá A gente dedica aí Café Para todo esse pessoal maravilhoso Que nos acompanha De perto e da distância Agora eu quero servir o café Faço questão Hum Nossa Vou mexer o café Agora Isso Caprichar Tem que ficar no capricho Café tem que ficar de primeira Vamos agora beber o café Meu amigo Ricardo Fernandes Lá na Cidade Alta Tomando o cafezinho O que que houve com você? Você está com os lábios inchados Que isso rapaz Que isso rapaz Faça isso não A criançada gosta Calma Calma não foi um maribondo não Você se queimou mesmo O Marcos Brito Hoje está tomando O seu cafezinho Sabe com o que? Com pão doce E o meu amigo O meu amigo Guedes Está tomando aquele cafezinho esperto Hoje Sabe com o que? Aquela bolachinha Amanteigada Você gosta de uma bolachinha Amanteigada Gente que loucura Abraçando aí todos os funcionários Colaboradores Lá do kit da construção Gente trabalhamos no oferecimento Do kit da construção E também Lamartine Locações Superintendência Otávio Lamartine Moderação Marcos Brito Supervisão técnica Dele Meu amigo Marcos Brito E olha Nós tivemos também Cadeia Com a rádio RGN Do nosso amigo Luiz Henrique Então a todos Um bom dia Um forte abraço A gente encerra A nossa programação Trazendo O nosso pensamento Do dia Olha o tempo passando E a gente não aprende Seguimos reclamando Reclamamos do calor E detestamos o frio Reclamamos do salário Mas odiamos o emprego Reclamamos Do companheiro Que segura Nossas reclamações Achamos sempre Que somos A última bolacha Do pacote E na verdade Não somos Sim reclamamos Porque acreditamos Que temos esse direito Na verdade não Não temos o direito De reclamar de tudo Nem da metade Que reclamamos Porque temos recebido Algo em troca Quando reclamamos Do lugar que moramos Não pensamos Em quem está No abandono das ruas E quando estamos No abandono das ruas Não pensamos Naqueles que estão Abrigados na cama De um hospital Nem sequer Nos imaginamos Numa cela Com mais de 20 pessoas Desconhecidas Revezando colchões Horríveis Reclamamos Porque É o mais fácil De se fazer Diante das situações Que queremos mudar Querer 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 Não é poder O poder está No fazer Eu aprendo Na prática Que Deus existe Pois Ele Nos concede O sucesso Depois de muito trabalho Ele nos dá paz Depois Que seguimos O caminho do bem No deserto Deus está conosco Nos guiando E sempre Em qualquer lugar Acredite No poder Da afirmação Diga não A reclamação E seja grato Ao Criador por tudo Pense nisso Um forte abraço E até amanhã se assim Deus Nos permitir, tchau gente